Restaurante Cura Gula com o chefe Reginaldo que olha, ele estava comentando comigo aqui que tem experiência aí, só 36 anos, não é Reginaldo? 36 anos no trabalho. Poxa vida, hein? Com certeza alimentou muita gente e sempre trazendo aí um tempero agradável ao seu paladar. Reginaldo, quem quiser comer aquele churrasco, é de segunda a segunda? Segunda a segunda. Quais são as carnes aí mais... Nós temos uma picanha deliciosa, temos uma maminha muito deliciosa, temos um contrafilé muito gostoso. Tudo no ponto, né? Tudo no ponto. Tudo no ponto, do jeito que você gosta. Frutos do mar, você gosta de frutos do mar? É domingo, né? Todas. Quais são os pratos aí especializados? Temos paeja, temos paejo, nós temos salmão, temos bacalhau. Delícia. Temos variedade de frutos do mar. Camarão na moranga tem também? Com certeza. Olha aí na tela, que maravilha. E atenção, vai inaugurar aqui no Curagula, tá certo? Pizzaria e caldinho no dia 17 agora. Inaugura a pizzaria, você é o nosso convidado, tá bom? Vai ter rodízio e alacate também. E não pode faltar, né? Toda quarta e sábado tem feijoada. Nossa deliciosa feijoada tradicional e individual. Tudo isso pra você aonde? Aqui na Avenida Andrômena, 3032, em frente à provisão. E o bacana é que tem estacionamento, né, Reginaldo? Com certeza. Com fonte para o cliente, que é importante, né? 3917-1893, aqui estamos no Curagula. Então, lembrando, dia 17 agora. 17. Inaugura a pizzaria. Pizzaria, variedade de caldinhos. E caldinhos também. Você garante que, ó, uma delícia. Então não perca tempo. Curagula, Reginaldo, cozinheiro, 36 anos, conhecido. Olha, prepara aquele tempero delicioso pra você, pra sua família e pra todos os seus amigos. Corre pra cá, hein? Curagula. Tem certeza, vem, não vamos se arrepender. E aí